É isso aí, já estamos de volta e agora vamos falar da Primeirona do Futebol Amador de Joinville. Teve jogos esse final de semana, vamos ver aí, pode soltar. Olha só, jogou a Primeirona, a Taça TV BE, que a gente está acompanhando ali para você todos os detalhes, inclusive agora os resultados, é a quinta rodada da segunda fase e pelo grupo A, o Morro do Amaral, 1x0 no Juventude. E outro jogo também pelo grupo A, o Pirabeiraba empatou 3x3 com o América, resultado bom para o América, que jogou fora de casa. Pelo grupo B, o Profipo fez 5x2 no 7 de setembro, o resultado surpresa aí, fazer 5 no 7 de setembro, e a Tupi empatou 1x1 com o Operário, daí os resultados da Primeirona. E vamos para a Segundona, tem jogos também para a Segundona, que é a Taça Azul Marvieira. É a sexta rodada do retorno, o Juventus perdeu 3x0 para a aviação em casa, também um resultado que surpreendeu aí, aqueles que acompanham o futebol amador. O Neil Mildal, 6x4 no Parambi, olhada também, tomando 1x1 com volta redonda. O Garuva do meu amigo Ney fez 2x1 no Atlanta, e o Fátima perdeu em casa 2x1 para o Santos Dumont. Então, ainda falando do futebol amador, vamos para a Tercerona. Teve jogo também, teve jogos também, né? É a 16ª rodada do segundo turno, o Itinga, do meu amigo Zulu, fez 6x0 no Tigre. O Aventureiro perdeu em casa 2x1 para o Ponte Preta. Outro que perdeu em casa também foi a rodada dos visitantes, o Armênio fez 3x2 na Estrada da Ilha. O Palmeiras também perdeu em casa 3x1 para o Estaca-Ville. E o Estrada do Sul, ao contrário, venceu 3x2 em casa o Arsenal. Então, os resultados do campeonato amador aqui de Joinville, né? Primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Olha só, agora vamos ver o VT aí. Gol de goleiro. Vamos ver aí, pode soltar. O goleiro da seleção sub-20 do Uzbequistão mandou a bola do outro lado do campo. Até aí, tudo bem, mas ele não contava com a mancada do goleiro da Coreia do Norte, que falhou na hora da defesa e protagonizou um lance ridículo ao tentar agarrar a bola. O gol do goleiro foi marcado pelo campeonato asiático sub-16. O Uzbequistão venceu a Coreia do Norte por 3x1. É, não é muito comum um gol de goleiro, mas já aconteceu muito. Mas o gol, esse aí, o goleiro, o que ele foi fazer lá, né? Saiu lá quase no meio de campo para tentar pegar a bola. Olha só, o que o goleiro foi fazer ali? Errou, falhou, depois tentou ali, né? Se recuperar, não deu, correu novamente, tentou puxar pelo rabo. Ele tentou puxar lá pelo rabo, mas não teve jeito, né? Acabou tomando gol. Que coisa, né? A coisa que a gente tem que mostrar aqui, né? Isso aí cabe até no mico do esporte. E lá na Espanha teve gols, é, Real Madrid e Barcelona atuaram. Vamos ver. Pelo campeonato espanhol, o Real Madrid empatou com o Las Palmas por 2x2 e segue invicto. A equipe está sem perder há mais de cinco meses. O astro português Cristiano Ronaldo acabou substituído por Zinedine Zidane. O camisa 7 ficou de cara feia no banco de reservas durante o resto da partida. Já Neymar vive um bom momento no Barcelona. O brasileiro fez dois dos cinco gols na vitória do time catalão contra o Sporting Girón. É, o debate está na fase boa. Agora vai ter o campeonato mundial de xadrez. Vamos ver como é que é. Um jogo de raciocínio e estratégia. O objetivo é capturar ou imobilizar as peças do adversário até ficar sozinho no tabuleiro e ganhar o jogo. Mas até lá o caminho não é fácil. Nessa sala estão sendo disputados o Pan-Americano e o Mundial de Damas ao mesmo tempo. Os russos são os favoritos. Alexander Schwarzman é considerado um dos melhores da história. E Alexander Jodjev também é um forte candidato ao título. Mas também tem brasileiro no páreo. Alan é tricampeão Pan-Americano. Treina duro e sozinho com o computador. Por falta de adversários. Aqui no Brasil, na verdade, o jogo de dama não é tão divulgado. E trazendo o Pan-Americano para cá uma competição de importância vai atrair público, imprensa e assim vai se expandindo. Essa é a primeira vez que São Paulo recebe duas competições importantes de dama. E cada partida dessa pode demorar de quatro a cinco horas. O resultado mesmo só na sexta-feira. Uma competição que dura quase uma semana porque exige muito dos competidores. Muito cálculo, muito raciocínio. Tem que aprender a calcular muito. Ela tem todo um trabalho pedagógico dentro da escola. Tem todo um trabalho científico nas competições. Enfim, é uma modalidade muito complexa. Ela tem toda a complexidade do xadrez, do bridge, do poker. Michael tem apenas 11 anos e olhos fixos no tabuleiro dos competidores. Observa as estratégias para um dia, quem sabe, estar do lado de lá. Apaixonado por dama, ele dá dicas para quem se anima a jogar. Começar a treinar, ficar atenta com o adversário, olhar bem os movimentos. Dama é um pouco prática, um pouco difícil. De começo é difícil. É, tá aí. Na verdade eu falei xadrez, mas é dama. Campeonato Mundial de Dama. Que interessante, né? É jogo também de inteligência e estratégia como xadrez. Nosso tempo acabou. Mas eu volto amanhã com mais informações do esporte para você. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Você está ligado, sintonizado com a gente aqui na TVB. Em especial no TVB Esporte aqui no Canal 11. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri